Sol, Mi, Fa, Mi, Ré Mi, Dom, Ré, Mi, Ré Uma estrelinha de Natal Duas estrelinhas de Natal Três estrelinhas de Natal Quatro estrelinhas de Natal Sol, Mi, Fa, Mi, Ré Mi, Dom, Ré, Mi, Ré Sol, Mi, Fa, Mi, Ré Mi, Dom, Ré, Mi, Ré Cinco estrelinhas de Natal Seis estrelinhas de Natal Sete estrelinhas de Natal Oito estrelinhas de Natal Sol, Mi, Fa, Mi, Ré Mi, Dom, Ré, Mi, Ré Sol, Mi, Fa, Mi, Ré Mi, Dom, Ré, Mi, Ré Uma estrelinhas de Natal Ré, Mi, Ré, Mi, Ré Cinco estrelinhas de Natal Seis estrelinhas de Natal Seis estrelinhas de Natal Sete estrelinhas de Natal Oito estrelinhas de Natal Sol, Mi, Fa, Mi, Ré Mi, Dom, Ré, Mi, Ré Son, Mi, Fa, Mi, Ré Mi, Dom, Ré, Mi, Ré Dom Estrelinhas de Natal Estrelinhas de Natal Estreinhas de Natal